Quero ver sorrir Ela dominou Quero mesmo assim Liberte a sua mente Vem dançar Hoje eu vou te amar Vou te conquistar Vem pra festa, vem dançar Hoje eu vou te amar Vou te conquistar Vem pra festa, vem dançar Sei que vou te amar Mas Sei que vou te amar 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 Quero ver sorrir Ela dominou Quero mesmo assim Liberta a sua mente Vem dançar Hoje eu vou te amar Vou te conquistar Vem pra festa Vem dançar Hoje eu vou te amar Vou te conquistar Vem pra festa Vem dançar Sei que vou te amar Mas Que vai te amar Se está no ar Sei que vou te amar Mas Clima de romance Está no ar Clima de romance Clima de romance No ar Clima de romance Clima de romance No ar Clima de romance Clima de romance Clima de romance No ar Clima de romance Clima de romance no ar Clima de romance Clima de romance no ar 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 Clima de romance no ar